Antes de tudo pessoal, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para fortalecer. Tamo junto! E apostas esportivas? Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibetcoins semanalmente. Todos 100% seguros. Acesse agora, link na descrição. Aô! Salve galera! Beleza? Enri na área com mais um vídeo de EK antes solo. Nesse vídeo galera, eu vou mostrar se vale a pena ou não caçar na Warzone 2. Então se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e seu comentário para fazer o vídeo chegar em mais pessoas. Assim você ajuda o canal e toda a comunidade tibiana a crescer. Para quem não viu o último vídeo do canal, eu mostrei como capturar o cachorro do rei de Thais, que é um activate bem rápido de fazer quando o evento está ativo, com chance de pegar como recompensa uma doll da rainha. Então quem se interessar, é só ver o vídeo passado. Bom galera, semana passada eu gravei na Warzone 3. Lá eu disse que a Warzone 3 era o menos pior de caçar entre a 1, 2 e 3. Eu havia comentado também que poderia mudar de ideia quando caçasse nas outras duas. Hoje eu vou mostrar Warzone 2, será que eu mudei de ideia? O level recomendado para vir caçar aqui é 500 mais, mas ainda assim vai ter dificuldades se você lurar demais. Os monstros que vamos enfrentar aqui são Lava Golem, Lost Berserker, Magma Crawler, Weeper e Infected Weeper. A parte ruim das 3 primeiras Warzones, galera, é que elas sempre tem monstros que sugam mana demais. E é isso que dificulta a Hunt. Se não fosse esses monstros que drenam mana, as 3 Warzones seriam um local muito bom para caçar. No caso da Warzone 3, o problema maior era o Lost Berserker. Na 2 não é diferente. Tem muito Lost Berserker aqui. Além dele que suga mana, alguns outros monstros aqui também drenam. Mas o que atrapalha mesmo é o Lost Berserker, pelo fato dele ser forte contra tudo e ainda drenar mana. Nessa Hunt tem como domar o Magma Crawler usando um Glow Wine, que você pode conseguir trocando por 20 Major Cristaline Tokens. A arma que deve se usar aqui é gelo, tá pessoal? E devemos trazer também itens de proteção contra fogo. Se não tivesse o Lost Berserker nessa Hunt da Warzone 2, com certeza aqui seria um local alternativo de Hunt. Porque todos os outros monstros são fracos contra gelo e como temos bastante itens de proteção contra fogo, daria para diminuir bastante o dano deles e caçar tranquilo. Tem que tomar muito cuidado com o Magma Crawler, galera, porque ele ataca de longe. Esse monstro tem uma reta destrutiva podendo passar de 1k. Tem locais que vem muito deles. E pelo fato deles ficarem invisíveis, tem hora que não percebemos a presença deles. Assim como na Warzone 3, temos que ficar de Dwarven Ring a todo momento por causa que os monstros deixam você bêbado. E como drenam sua mana demais e ainda hitam demais, fica difícil de caçar porque tem que ficar usando o Echeta Amp Reis para trazer os Magma Crawler para perto. E isso necessita de muita mana. Por causa disso, dificilmente você consegue controlar sua mana e deixar ela alta. E é aquele negócio, né? Que Knight com mana baixa é um perigo. Por isso não lura muitos monstros aqui e vá caçando devagar, igual mostrei na Warzone 3. E olha que eu tentei fazer igual na Warzone 3. Coloquei a combinação do Bronze Amlet com Starlight Vial, mas mesmo assim a mana desce igual água. Nem serviu de nada. Esses locais das Warzones 1, 2 e 3 são bem interessantes para fazer o bestiário se você estiver em grupo. A Hunt não fica tão pesada. Não dá muito lucro nem experiência. Mas é uma Hunt divertida e pelo menos você faz os bestiários. Logo mais, eu trago para vocês as Hunts daqui em grupo, para vocês verem como é bem mais tranquilo. Alguns pontos de atenção que devemos ter aqui, galera, é ficar atento com os Monstros Invisíveis e também usar o Echeta Reis. E o Amp Reis. O Weeper e o Infected Weeper correm na Red. Várias vezes acabo esquecendo do Echeta Reis. E depois tenho que ficar finalizando eles com Avalanche ou Echorimax. E tem o detalhe da mana também, né galera? As vezes você quer usar isso e não consegue. É uma maravilha. O loot aqui foi bem fraco. Antigamente, quando eu vinha fazer a Warzone com o servidor, as vezes vinha clicando nos corpos dos motos pelo caminho e sempre pegava muito loot. Mas hoje em dia, que consigo caçar aqui, parece que ou foi nerfado ou sempre foi ruim mesmo e eu tinha sorte antes. Porque eu vou falar, hein pessoal? Cadê aquelas várias Wands que eu pegava antigamente e os Magma Sets? Não caiu nenhum quase. Consegui fazer apenas 180k hora de Propit. Sinceramente, achei que aqui seria melhor. Já a experiência ficou bem abaixo do esperado também. Em alguns momentos, cheguei a fazer 2.1k hora no 150%. Esse padrão foi quase igual ao da Warzone 3, mas achei a Hunt lá melhor que aqui. Portanto, na minha opinião, galera, a melhor Warzone pra caçar entre a 1, 2 e 3 continua sendo a mais fácil sendo a 3, depois a 2 e tenho absoluta certeza de que a 1 é a pior de todas. Em breve, eu vou trazer pra vocês a Hunt lá pra concretizar isso, mas aquela Hunt pra Knife é bem complicado por causa dos cogumelos que drenam mana demais. Fazem summons que drenam mana também, ficam invisíveis e irritam bastante. Mas pelo menos ficamos sabendo de como é caçar nesses locais que geralmente ninguém caça. A Sipsoft tem muitos locais como esse que se melhorar um pouco fica bem atrativo. Até hoje, não vejo sentido em deixar locais grandes como esses simplesmente abandonados. Tem que dar vida ao jogo. No mais, galera, pra finalizar, pra quem tinha dúvidas sobre a Warzone 2 e 3, pra caçar solo é um pouco inviável, a não ser que você seja level alto e esteja aqui por bestiário. Porque por loot e por experiência não compensa. E você vai ter que ir lurando de pouco em pouco. Já o Warzone 1, logo mais eu trago pra vocês pra gente analisar juntos. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like pra ajudar, se inscreva no canal. Tamo junto e é nóis! Valeu! Obrigado pela sua audiência. Se gostou do vídeo, considere deixar o seu like e seu comentário pra aumentar a relevância dele no YouTube. Se quiser contribuir sugerindo temas, basta me seguir no Instagram e me mandar uma mensagem. Caso queira que seu nome não seja divulgado no vídeo, deixa um nome fictício pra mim. E caso queira contribuir com o canal financeiramente, os links de apoio estão na descrição desse vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do nosso grupo de membros, que ajuda você com suas dúvidas do tíbia no dia a dia. Pra quem precisar de tibia coins, é só comprar no Moedas pelo meu link na descrição, com a melhor qualidade e segurança do mercado. Tamo junto!